Estou aqui da costa da Caparica, nesta tarde maravilhosa, como podemos ver, tarde maravilhosa, ó, Portugal Mix veio-se despedir do verão 2015, aqui ó, Tropical FM a despedir-se do verão 2015, onde nós fizemos uma extraordinária promoção e uma extraordinária campanha sobre o Estação Verão Tropical, que foi em conjunto com a CMTV, ou seja, o Raio da Manhã TV. Bom, senhoras e senhores, tenho aqui na minha presença, que aproveitou também inclusive o convite, e desde já agradeço também a ele por ter feito este pandan hoje, para nos despedirmos então do verão fantástico que está, o vento a superar não ligeiramente forte e o sol esse está magnífico. Ele que é imigrante na Alemanha, ok? É imigrante na Alemanha, dá-lhe o seu nome Adalzinde, é assim o nome fora do vulgar artístico, do estilo musical rock. E comigo vai falar um pouco então Tiago Félix, mas como o nome artístico é Adalzinde, é isso Tiago? Bem-vindo. Obrigado a ti, querido, já está muito bem. E é isso, é Adalzinde. É isso. Adalzinde, como é que surge este nome e o porquê? Qual é o significado do... É a verdade, é o nome da minha avó que faleceu ano passado, e então pronto, fiz, então um bocado, é tipo uma dedicatória, mas não fiz-se usar um nome verdadeiro, então pronto, tive o respeito, fiz-se um bocado a inglês, e está, é isso. É o que mais gosto, escolhes duas ou três, mas ao fim acabas sempre escolher a pessoa melhor, que foi este. Muito bem, e aqui o tipo de onde surgiu de melhor foi o nome em homenagem a um parente teu, neste caso. Bom, Tiago, como é que surge, aliás, Adalzinde, vamos utilizar assim um nome artístico, Adalzinde, como é que surge, então, esta paixão pela música de corrente? Desde pequenininho, começando a cantar as janeiras, pais, minha família tem que familiar com música. Então quer dizer que eu... Miguel viu fonte. Ainda andaste pelos ranchos do norte, é isso? Eu fiz quarto rancho, eu era numa escola. Uma escola do rancho, bom... Eu andava à frente, lá que eu estava assim, a rock. Certo. Mas do rancho para o rock, é um estoiro de mudança. Tipo de mais velho, não é? Foi a idade, foi a idade atualmente, e eu gosto de visitar a loja. Eu, com 11, 12 anos, gostava de Nirvana, gostava de sempre robes, aí como se fosse para a Alemanha, foi andar algum tempo a fazer a primeira guitarra, meu pai deu uma loja, e era para que o outro, durou um bocado de tempo por causa disso, um por ele, mas a partir daí, desde a guitarra, depois começas a aprender uns sol, depois começas a fazer umas melodias, umas harmonias, começas a criar os ovos, comparar a loja, mas ele comprou-me um musicador, e isso me dá a loja. E como se calhar deves ter feito, como muitos e muitos e outros fazem, é imitar alguém, não? Muitos, muitos. Muitos. Por exemplo, Nirvana, Proofighter, Speed of the Stones, variações, não se calhar, no termos de vestir, mas musicalmente, já fiz covers deles, gosto muito do cara de cabelo dele. Fantástico. Eu acho que o melhor artista é o Robo, e como é que dizia o Picasso, o melhor artista é o Robo. É, o melhor artista é o Robo, mas neste caso, cuidado, cuidado com a interpretação do Robo, porque... Ok, então, e ainda diz-nos aqui mais algo, no que diz respeito, quando é que ingressas a sério no mundo musical? É, já estou a tentar fazer isso, há dois anos, já que eu não consigo ir a primeira página, no YouTube, tem a Dozinda no YouTube, no Tumblr, tem o SoundCloud, repete, repete a página aí. A Dozinda Oficial, a Dozinda Oficial, no Facebook, no YouTube, tem um canal. A Dozinda Oficial, é isso? Oficial, exatamente. A Dozinda Oficial, ou Facebook, aqui do nosso amigo, do Tumblr, SoundCloud, MySpace. Fantástico, e então aqui o nosso amigo, Tiago Félix, mais conhecido, num artístico, como a Dozinda, então, o canal do YouTube dele é? A Dozinda Oficial. E a página do oficial, do Facebook, é? A Dozinda Oficial. Ou também podem ir a Tiago Félix. Há muitos, há muitos, mas eu sou aquele que tem a venda nos olhos. A venda nos olhos, não é? A venda nos olhos. Bom, o Tiago está de férias, assim, em Portugal, ele está emigrado, está emigrado na Alemanha, há quanto tempo, 15 anos, é muito, é muito, é sério. Uma vida, na Alemanha. Mas gosto lá de estar, não sei se dizer, mas nada, nada, Ora, como músico e estilo de rock, a minha pergunta vai para, o que é que te fez ir parar ao estilo de rock? Foi vários artistas, foi o estilo musical, é porque é feito à mão, não é sacar um beatbox na YouTube e fazer uma música, e dois minutos, é porque estás ali noites inteiras no estúdio, no meu caso, gravo tudo sozinho, gravo as baterias, gravo os baixos, gravo as guitarras, então é, estás ali dias e dias, até que estás na música, depois como completas, sentes um, sentes-te, apá, não sei explicar, é uma prenda muito grande, cada música, então pronto, o estilo musical, é um bocado rebelde, quando um gajo, às vezes está assim, com dias maus, o rock alivia, alivia, para ti o que é o rock? O rock é a liberdade, a liberdade, musical como pessoal, se és quem te queres ser, faz uma música, faz uma música, faz uma música, digamos que a música, a música transparece, a personalidade que nós temos, certo? Sim, sim, deveria, deveria. Pelo menos deveria, eu também que dou, também que dou umas musicadas, não é? Realmente era o que deveria ser, portanto, pelo menos em mim, é transparece muito, muito, muito sentimento, no que diz respeito à música. Bom, nos 15 anos que estás na Alemanha, o que é que já, a nível todo, de fundo artístico, que tu estás englobado, o que é que já, que espetáculos é que já foram feitos, o que é que já produziste, o que é que já desenvolveste até a este momento? Eu tenho agora o meu álbum que está quase pronto, agora está na fase final, neste álbum, pronto, pelo dia eu tenho... Como chama-se? Chama-se... Micro-Aids. 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 Porque era o meu apelido de miúdo, porque me deram os meus primos que estão na Alemanha, o Benny e o Paulo, e então pronto, eu achei engraçado, Isso é brincadeira, isso é brincadeira, chamar o... o... Micro-Aids. Não, eu vejo isto mais, são as ondas musicais, sonóricas, são minhas ondas, são minhas ondas. Exato. Minhas ondas. Não é a propósito, tem ondas ali, tem ondas ali, e então o nome do álbum chama-se Minhas ondas. Fantástico, Minhas ondas. Eu acho que... Ah não, usastes que tens muita criatividade, e é muito importante, certo? É, é, é. Eu acho que tu fazes isto, porque sentes que tens algo para libertar, não é? E eu não vou para o estúdio e penso, bem, como é que vou hoje escrever uma... Eu tenho uma ideia, seja uma riff editada, seja uma melodia, uma harmonia, eu posso estudar e trabalho naquilo, adiciono a bateria, adiciono... Eu não me forço, vou fazer isto, é algo que eu gosto de fazer, eu tenho que fazer. É fascinante. Olha, para terminarmos, vamos focar aqui, o que é que a nível de desenvolvimento de espetáculos já foram feitos, que... Tudo, tudo, tudo. Em cima de paletes na rua, este ano fiz a torneia na Alemanha, em Dresden, então recorri lá festas, recorri tudo, porque aí na Fete vai lá a música, fizeram lá, que tem um festival grande, sei lá, e toco em atelières, em galerias, em bares, em... Estou muito passiante, até no YouTube tem lá alguns vídeos, de concertos ao vivo, sempre acústico, é completamente diferente do que eu recebo no álbum, mas é o que se pode fazer, por enquanto, até arranjar uma alta, um baterista, que goste, tudo o que se faz, e tal, tal, para não ficar parado, estagnado no estúdio, então pego e vou-se muito passi, estagnado no seu público, tal, com algumas variações também, portuguesas, tal, para vários estilos, para vários públicos diferentes, e ainda assim, para, inclusive, fazer aqui uma focagem, no que diz respeito, a um estilo musical, que é música ambiente, proporcionar música ambiente, para os vários estilos públicos, para as várias localidades, e ainda assim, poder fazer algo diferente, e já vi que, há muito algo dinâmico, bom, Tiago, se assim, queres que agora, te trate para, para terminarmos aqui, esta belíssima intervenção, a partir da Costa da Caparica, o que é que tu propões, a Pedro Santos, da Tropical FIA? Que vá comigo, dar um mergulho, daqui a nada, ó, que vá, dar um mergulho, daqui a nada, meu amigo, isso é trabalho, na rua, isso é trabalho, de, de, ó, e não só, vamos mandar, e vou aproveitar também, para mandar um grande e forte abraço, para todos os meus companheiros radialistas, comunicadores de rádio, porque ontem, 21, ontem, no dia 21 de setembro, foi o dia, do radialista, meu amigo, ontem foi o dia, do radialista, meu dia, o dia dos outros, radialistas, para todas as rádios nacionais, locais, amadoras, todas as rádios, vai um grande e forte abraço, de Pedro Santos, o doido, o rapaz doido, da rádio, e todos os fins de semana, é uma bomba, Portugal Mix, do meio-dia, às 2 da tarde, das 12 às 14, é um programaço, daqueles, por isso mesmo, ó, nós vamos nos, vamos nos despedir, aqui da costa da Caparica, onde, certamente, para o ano, vamos regressar aqui, com, uma projeção do estação, verão tropical, em grande forma, com a CMTV, que assim, o esperamos, mandando também, cumprimentos para o pessoal da CMTV, foi fantástica, esta promoção que nós fizemos, este ano de 2015, corremos as praias, aqui no, no, no litoral, estivemos na linha de Cascais, estivemos aqui, mais para sul, enfim, uma série de praias, onde todos nós, tivemos, eu, André de Citério, Ivonete Bottini, dona da rádio, saliento, dona da rádio, Ivonete Bottini, e o meu companheiro, querido amigo também, André de Citério. Bom, meus queridos, Pedro Santos, a partir aqui da Costa da Caparica, mais Adãozins, Obrigado tropical, obrigado tropical. Por isso, que nós vamos, fazendo a questão, mas ainda havia algo, para Adãozins, de propor, acho que era, Pedro Santos, vai a Alemanha, vai a Alemanha, vai a Alemanha, ok, então, apontamos, para o nosso logo, e dizemos, Tropical FM, sempre a subir, Tropical FM, sempre a subir, valeu, valeu,